É a família... Ele vai levar uma bomba, hein? Vai levar nos orelha. Aí, ó. Ficou em campo aberto. Eita! E a Oris chegando pelo outro lado foi atropelado. Agora isso fica brabo. Lá vem ele. É o Luke. Avistou. Vai chegando com a 180. Avistou o adversário. Tenta botar no chão. Ai! O gelo foi plantado. Chega pelo outro lado, Jota. Vai avançando contra o adversário agora. Entre o gelo chegou o... Botou no chão. É só fazer aquela cobrancinha. Vai eliminando o adversário. Deus foi finalizado. É a tropinha que vai vindo com tudo. Jota garantindo esse abate. Vai chegando na tela pra vocês. O jogador do Luke também. A Oris vai finalizando o abate. Olha lá! Eita! Segura essa, bebê! A família da Maki voltou pro lobby. É a família da Oris vai chegando daquele jeito, família. Aqui é Vapo. Ó o Luke. Ó o Luke. Vai botar no bolso, hein? Vai botar no bolso com facilidade. Vai ele. Vai aproximando-se. Vai botando o gelo. Granadinha vai chegando com o board. Dentro daquela rajadinha. Vai botando no chão. Vai finalizando com sucesso. Vai puxando o buia pro seu lado. Vai chegando o Jota. Vai finalizando, bebê. Ó o Luke. Ó o Luke, bebê. Vai pra reta final. Botando no chão. Mais um então. Avistou. É Vapo, bebê! É Vapo,酷... É Vapo... É Vapo...